Olá pessoal, Fábio aqui, canal do Lado de Cá, e hoje eu vou contar pra você todos os trabalhos que eu tive desde quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos há 16 anos atrás. Muita gente faz vídeo contando sobre os trabalhos que tiveram aqui nos Estados Unidos. Então, hoje eu vou contar de uma maneira diferente. Eu vou começar do meu trabalho atual e vou voltar com você até o meu primeiro trabalho há 16 anos atrás. Então, se você quiser saber como eu comecei nos Estados Unidos, você tem que assistir esse vídeo até o final. Eu já tive 7 trabalhos diferentes desde quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos. O meu sétimo trabalho nos Estados Unidos, que é o que eu faço até hoje e venho fazendo pelos últimos 6 anos, é engenharia. Eu sou engenheiro da computação. Eu trabalho de segunda a sexta, das 9h às 5h, no meu escritório de casa, geralmente sentado em frente ao computador ou em uma sala de reuniões. Eu já programei muito, mas atualmente nem tenho programado tanto assim. Eu passo mesmo a maior parte do meu tempo fazendo reuniões. O meu sexto trabalho aqui foi na Tandinhas Aéreas, no Aeroporto Internacional de Nova York. Esse trabalho foi pegado. Eu trabalhava como despachante técnico de voo. E apesar de soar como se eu tivesse sido fodão da história aí, eu passava a maior parte do meu tempo ou imprimindo e grampeando papel, ou correndo que nem um maluco do escritório pra aeronave. E quando eu digo correndo, é tipo evento olímpico pro voo não atrasar. Na verdade, eu peguei esse trabalho e nem foi pelo dinheiro, porque eu ganhava 16 dólares por hora. Eu peguei esse trabalho porque eu achava que eu ia conseguir viajar o mundo inteiro de graça quando quisesse. Só que se tem uma coisa que você descobre só depois que você é contratado, é que você não tem tempo pra viajar. Porque eles te dão duas folgas por semana e essas folgas são em dias separados. Geralmente tipo quarta e sábado. Então, resumindo aqui, eu fiquei um ano e meio na companhia e não consegui viajar nenhuma vez. Meu quinto trabalho nos Estados Unidos foi de instrutor de artes marciais. Eu toquei uma academia de ninjutsu e jiu-jitsu por dois anos e meio e também não ganhava aquelas coisas não. Ganhava 12 dólares por hora, trabalhava de segunda a sábado, das 5 da tarde às 9 da noite. E esse trabalho era junto com o meu trabalho número 4, que eu vou falar pra vocês agora. O meu quarto trabalho aqui foi de design gráfico pra uma empresa que fazia logomarcas, cartões de visitas, arte impressa, outdoors, enfim, design gráfico. Nesse emprego eu fiquei 7 anos, eu entrei ganhando 15 dólares por hora e saí ganhando 20 dólares por hora. E nesse emprego eu trabalhava das 7 da manhã às 4 da tarde, daí eu saí desse emprego e trabalhava das 5 às 9 dando aula de artes marciais. Meu terceiro emprego nos Estados Unidos... Tá quase acabando. Meu terceiro emprego aqui foi com comunicação visual, tipo adesivo, placa, letreira, essa linha de comunicação visual. Nesse emprego eu acho que eu ganhava 10 dólares por hora, eu não lembro direito. Podia ser até menos, mas é mais ou menos nessa faixa aí. Mas eu lembro que eu trabalhava de segunda a sexta, das 8 da manhã às 5 da tarde e de sábado das 7 da manhã ao meio-dia. Eu fazia arte, fazia arte no computador, cortava adesivo de vinil, colava adesivo nas placas. E é lógico que mais uma das minhas funções era buscar café pro chefe, que às 3 horas da tarde, do nada ele berrava meu nome porque era a hora do café dele. E muitas das vezes eu paguei café pro safado com o meu próprio dinheiro. Foi meio que uma história de Cinderela, então nem precisa falar o porquê que eu saí desse trabalho. O meu segundo emprego aqui nos Estados Unidos foi como diagramador de um jornal brasileiro semanal. Nesse emprego eu trabalhava de segunda a sábado e ganhava 8,50 por hora. E além de fazer a diagramação do jornal, eu também vendia anúncio, corria atrás de material, atendia telefone, enfim, fazia de tudo ali. E esse trabalho eu só consegui porque eu fui mandado embora do meu primeiro emprego aqui nos Estados Unidos que eu vou contar pra vocês agora. O meu primeiro trabalho nos Estados Unidos foi o quê? Construção. Mas eu era muito ruim de trabalho, muito ruim mesmo. Tão ruim que pra me tirar do caminho deles, eles me colocaram na pintura. Só que esse trabalho na pintura também não durou muito tempo não, porque eles perceberam que eu não tinha dom nenhum pra pintar a parede e eu fui meio que mandado embora. Nesse emprego, há 16 anos atrás, eu ganhava 8 dólares por hora e trabalhava aí umas 12 horas por dia, cara. E nesse trabalho a gente não tinha dia certo de folga. Às vezes a gente trabalhava duas semanas direto pra depois folgar. Mas esse trabalho foi um trabalho muito maneiro, cara. Eu conheci muita gente legal nesse trabalho. Quer dizer, interessante. E de bônus pra você que ficou até o final, durante esse tempo todo, até mais ou menos uns 5 anos atrás, pra ganhar uma grana extra, eu fazia websites. E dependendo do projeto que eu pegava, dava pra ganhar uma grana legal. Então é isso aí, galera. 16 anos, 7 trabalhos, 1 vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E se vocês gostaram, se inscreva no canal, curta esse vídeo, comente aqui embaixo e compartilhe. Tá bom? Obrigado por assistir e até mais. Tchau. A p*** do trem tá passando de novo. Cara, tem um trem cada 5 minutos nessa p*** desse lugar.